Oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, olha só gente, eu me encontro aqui no calçadão Miguel Arraes e eu vim até aqui a UEI Fitness, certo? Eles trabalham aqui com a moda fitness em atacado, com muito preço, qualidade. Então para vocês que são lojistas, atacadistas, sacoleiros, sacoleiras, chegou aqui no lugar certo, viu gente? Comprando diretamente da fonte. Aqui a gente já mostrou os vídeos deles, a mercadoria é maravilhosa. A gente nunca tivemos reclamações da mercadoria deles, sem sombra de dúvida gente. É maravilhosa, conforto, qualidade e preço baixo. Então vamos que vamos a esse vídeo, já vão deixando bastante like, certo? Deixando seu comentário e compartilhando e me acompanhando nas redes sociais. Olha só gente, aqui eu estou com a proprietária que é a Ana. Bom dia, Ana. Bom dia. Oh amiga, tudo bem? Oh amiga, vocês enviam para todo o Brasil. Todo o Brasil, por meio de excursões e correntes. Olha que maravilha, qual o pedido mínimo? Um pedido de 10 peças. Pode misturar, mesclar né amiga? Olha que bom, e vocês estão com bastante variedades né? É, para 10 peças, pode saber seu pedido que a gente está aqui para atender. Que maravilha né amiga? E a gente vai mostrando aqui esse lindo conjuntinho, que é um dos conjuntos né? Esse modelinho pode estar usando de 3 formas né amiga? E fica de apenas 20 reais gente, é a calça com o cropped. E qual o tecido? Ele é o suplex grosso com polieste né? Que é um suplex maravilhoso, a gente tem acabamento perfeito. Olha só essa mercadoria, sem sobra de dúvida, maravilhosa. E esse aqui já é um outro modelinho. Esse é um modelinho de macacão, que ela tem vários modelinhos. Macacão de 23 reais, todos são em suplex com polieste, suplex do grosso. E ela tem vários modelos, olha que lindo esse modelinho. Ele fica com esses detalhezinhos nas laterais em tule, que está muito lindo. E fica o mesmo valor? Esse está de 23. De 23 reais, o mesmo valor do manequim né? Olha só, esse também é 23? Exatamente. Olha que lindo gente, maravilhoso. E ela tem várias estampas. São mais de quanto modelo vocês trabalham? Mais de 30 modelos. Mais de 30 modelos gente, olha que bom. Então tem várias opções na hora de fazer suas compras né? Olha só, esse outro é um outro modelinho. Que é esse modelinho que a gente mostrou aqui no manequim. Fica com essa parte aqui na lateral. Então pensou em moda fitness, encontrou aqui o lugar certo viu? E tem várias estampas né amiga? De cada modelinho. Várias estampas, olha só. Olha que estampa tão linda. Olha esse verdinho amiga, tá muito lindo. Ela tem várias estampas, uma mais linda que a outra viu? É maravilhosa aqui. Olha animal plinth também, que está super tendência. E são vários modelos amiga. A gente vai mostrar um pouquinho o cartálogo né? Porque são muito modelinho gente. Aqui como o espaço é pouco, ela não tem como expor manequim né? Vários manequim. Aí ela só postou dois manequim. Só que lembrando que ela tem várias divisórias né? Aqui. E cada divisória dessa é um modelo diferente né? Que vocês trabalham? Exatamente. Tanto de conjuntos como também macacão. Conjunto shorts também temos né? Conjunto de macacões. E também temos conjunto calça. Que bom, conjunto calça, conjunto short e macacão. Muito bom, muitas variedades. A gente vai mostrar aqui um pouco o cartálogo dela. Porque ela vai mostrar o cartálogo para vocês no WhatsApp. Mas são vários modelinhos. Os conjuntos de calça todos ficam com o mesmo valor de 20 reais. Temos alguns que estão de 18 também. Ela tem alguns modelinhos de 18. Olha que bom gente, muito baratinho né? Diretamente aqui da fábrica olha. Ela tem conjuntinhos de calça de 18, tem de 20. Vareiam né amiga? Exatamente. Tem eles também assim com leiteiro. Olha esse modelinho. Que ele fica com um rasgadozinho no joelho. Tem saído muito, parece uma procura muito. Ele é um conjunto né amiga? Um conjunto. Olha o cropped. Olha o croppedzinho, que lindo. Maravilhoso. E fica de quanto amiga esse conjuntinho? São de 23. 23 reais gente, tá muito baratinho. Tô aqui pessoalmente. A mercadoria dela é maravilhosa gente. Um suplex maravilhoso. Grosso, não tem transparência. Sem sombras de dúvida que você vai levar, vai comprar e vai voltar a comprar e vai virar cliente viu? Porque a mercadoria dela tem um acabamento perfeito. Ó, todos bem trabalhado, bem acabado, certo? Tem ó, um acabamento perfeito gente. Você vai levar aqui qualidade e preço baixo. Aqui é um conjuntinho do cropped com short. E fica de quanto amiga os conjuntinhos? 18 reais apenas. Gente, vocês vão levar esse lindo conjunto pra sua loja e vai arrebentar nas vendas. E o cartálico dela, ela tem um cartálico completo de tudo que você precisa aqui ó, na moda fitness vocês vão encontrar. São vários modelinhos, tem estampados, tem lisos. É uma cartela de cores e estampas maravilhosas, certo? Tem um conjuntinho também assim, short e saia. Tem né amiga? Fica de quanto esse conjuntinho? Fica de 18 reais, olha lá aqui ó, pessoalmente assim, no presencial pra vocês verem como ele é. Isso aqui é um dos conjuntinhos, ó, fica com esse coisinho largo. Aí o conjuntinho do short que saia é esse ó gente, que lindo ó. Maravilhoso ele, lindo amiga. Muito lindo, a mercadoria dela gente, é mercadoria pra você levar pra loja e vender tudo viu? Estou aqui pessoalmente, tô vendo a qualidade, tem um acabamento maravilhoso. Peça de qualidade viu? E aqui quem compra não deixa de comprar mais não, ele entrega bem direitinho. A gente já mostrou outras vezes a mercadoria e nunca tivemos reclamações. A mercadoria dele é maravilhosa. Olha só, tem pro Plus Size também né amiga? Sim. Aí pro Plus Size fica de quanto? Plus Size, eles estão de 20. De 20 reais ó gente, o Plus Size. Que lindo amiga. E mais, ela vai mostrar pra vocês lá no WhatsApp, tá bom? Um cartálico completo né amiga? Exatamente. Os preços estão todos os lados de maneira bem descritiva também, tá bom? Muito bom amiga. Então é isso aí, só entrar em contato né amiga? Solicitar o cartálico pra ajudar vocês a trabalhar, fazer parcerias né? Exatamente. Estão prontos em atender o cliente. Vai ser um prazer a vender. Olha que benção. Olha só gente, aqui está o cartãozinho. WhatsApp de vendas 839-8185-9889. Calçadão Verde, Rua P Box 34. Eles ficam aqui no Calçadão Miguel Arraes. Certo? Então pra quem está vindo, vem aqui fazer uma visita. Eles ficam muito agradecidos. Pra quem comprar à distância, WhatsApp de venda. Eles estão prontos em atender cada um de vocês com todo carinho, tá bom? Entrega garantida pra todo, todo o Brasil. Olha só gente, o atendente que vai estar atendendo vocês é o Washington, certo? Eles vão estar atendendo vocês nas vendas online, através do WhatsApp. Então falar com o Washington. Então é isso aí, meus amores. Boas compras pra vocês. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Gente, me acompanha nas redes sociais, exclusivo no Instagram, com novidades todos os dias pra vocês, tá bom? Tchau! Tchau!